Olha só que caso mais absurdo aqui ó, a polícia prendeu um tarado, tarado não, vagabundo, sem vergonha, sem vergonha. A gente vai mostrar a cara dele, pedir para o Márcio conversar com a polícia primeiro. A polícia garante, garante, a polícia garante que é ele, esse que está sendo preso aí, que estuprou garotos de uma escolinha de futebol. Este vagabundo se passava por professor de escolinha de futebol, Clemente Borges Arenha, de 31 anos, conhecido como professor William. Ele foi preso no bairro Três Barras pelo crime de estupro. Sabe por quê? Você presta atenção nele. Porque mães, mães, mães que ainda não detectaram os seus filhos, podem denunciar, engrossar o número de garotos que foram estuprados por ele. A polícia começou a investigação em outubro deste ano, há três meses atrás, quando a mãe de um menino procurou a delegacia e relatou os fatos e atos praticados pelo professor da escolinha de futebol, que atende os bairros Doutor Fábio, Três Barras e Novo Horizonte. A escolinha atende dezenas de crianças e adolescentes do sexo masculino entre 8 a 16 anos. Outras duas mães, vítimas com idade de 14 anos, denunciaram que também tinham os filhos abusados sexualmente por parte do professor. Os dois meninos passaram por exame de corpo de delito e ficou confirmado que sofreram estupros. Um dos meninos foi abusado sexualmente no momento que teria retornado de uma viagem com os alunos da escolinha. A mãe contou que o filho, na época com 13 anos, viajou para o Rio de Janeiro e Goiás para participar de testes de seleção. E durante a viagem, foi abusado sexualmente pelo professor. A mãe informou que os abusos ocorreram outras vezes, como assim ocorreu com outro garoto de 14 anos, amigo do filho, que teria sido abusado também durante uma viagem a Curitiba. O suspeito ainda teria feito o garoto tomar um medicamento e usar um gel na virilha, alegando que era para melhorar o rendimento físico. Segundo a apuração, o professor praticava abusos durante viagens com os alunos em hotéis onde ficavam hospedados. No celular dele, apreendido pela polícia, foram encontrados dezenas de imagens, fotos e vídeos de meninos se masturbando e do órgão sexual dele e mostrando o abdome apenas de cueca. A polícia civil suspeita que foram dezenas de alunos que sofreram um abuso sexual por parte do professor e solicita que as mães dessas vítimas procurem a polícia para denunciá-la. Obrigado.